Salve seus loucos, mano, a bateria da câmera vai acabar, tá ligado? Mas tô correndo, mano, pra ir trocar a bag da E-Food, mano. Faz uns dias que eu tô recebendo essa mensagem já, que os malucos vai tá lá. Mas vamos ver, né, se os malucos vai tá mesmo, tá ligado? Isso eu vou conseguir pegar, tá ligado? Porque deve tá muita gente lá, mano. Eles vão trocar a sua bag velha por uma nova deles, tá ligado? Não é a bag inteira, mano, é só tipo a parte de fora, tá ligado? O isopor é o mesmo. Se o seu isopor tiver zoado, você vai continuar com o isopor zoado, tá ligado? Mas pelo menos a bag eles vão te dar nova, mano. Eu tô com a bag da Rappi lá em casa, mano. Só que o bagulho é muito chamativo, ela é laranjona, mano. Mas o bom é que ela é grandona, tá ligado? Dá pra levar a capa de chuva, os documentos, tudo. Essa aqui é a minha, o bolso é pequeno, mano. E eu avisei os seguidores meus. Tá ligado lá no Instagram? Vai ter esse bagulho do iFood. Tem uns caras que vão encostar lá, eles falaram. Tô levando os adesivos, mano. Pra dar pra eles, tá ligado? Pra quem me trombar lá. Vamos ver, né, mano, se nós vamos conseguir pegar. Meu gás tá no final. Meu gás tá quase acabando. Lá no SMS que chegou, tá falando que vai ser 10 horas da manhã. Só que se eu chegar 10 horas da manhã lá, eu não vou ganhar nem um bom dia. Porque todo mundo já vai ter pego, tá ligado? Vai ter os caras lá esperando, tá ligado? E eu não quero pagar pra ver, mano. Tá ligado? Se você quiser ficar por dentro desse bagulho que eu posto, pá. As promoçãozinhas que tem, mano. Me segue no Instagram. Eu vou deixar aparecendo na tela aí. Dá atençãozinha lá, mano. Dá atenção lá, mano. Eita, calma, maluco. Eu fazendo graça aqui. Dá atenção... Ih, calma. Dá atenção lá, família. E nós é a mesma filha, tá ligado? Ah, leva mal não, mano. Mas eu vou passar no vermelho. Quem eu ver que tá com a bag velha indo pra lá, mano, eu sei que vai tá indo buscar a bag também, mano. Os caras salva fazendo isso, né, mano? Ô, filha da puta, você não tá vendo que nós quer passar aqui, não? Ele deixou todo mundo passar na minha vez. Ele quis fechar o bagulho e só ficou so preto. Isso aí é preconceito, cara. Eu vou te falar pra vocês, viado. Ô, o YouTube tá dando um troco já, hein, mano. Eu peguei uma cotinha do YouTube esses dias aí. Tava falando com o Tavares e com o Mike, mano. Os parceiro aí que eu tenho no YouTube. Aperradar. Eles me ensinaram a tirar dinheiro lá, mano. Estourei, viado. Espero que esse vídeo dê bastante visualização. Ai, eu não gosto de andar nesse bagulho aí, não, mano. Parece que eu vou cair. É mó ruim andar aí, né, mano? A moto fica assim, cê é louco. Eu não tenho coragem, não. Não sei se na sua cidade tem esses bagulho. Mas quando tá tendo obra, mano... Mano, não passa naquele bagulho ali, parça. E, caralho, tem que ir por baixo. Parça, não passa naquele bagulho ali, mano. A sensação é que seu pneu tá furado e você tá com... Rapaziada, a câmera acabou a bateria, mas cheguei aqui, mano. Ó o tamanho da fila, família. Eu sou o último da fila, mano. Acho que não vai dar, não, mano. Eu acho que não vai dar pra pegar, não. Os caras falaram que é só 150 bag. E uma por pessoa, mano. Tem lugar que pode pegar duas por pessoa. Mas os caras falaram que aqui tá sendo uma só por pessoa. Acho que não vai dar pra mim, não, família. Tá vivendo esse adesivo aí, parceiro? Aí, ó. O caminhão abriu, família. E parece que as bag tá com isopor, cara. Aí, tá andando o bagulho aqui. Vamos ver. As bag tá com isopor lá, cara. Agora, só nem custar. Aí, família. Tamo chegando. Só sei que teve um rolo aqui que eu troquei a minha bag. Trocou com a roubada. Tá ligado? Mas aí, tamo chegando. Os caras falaram que tá tendo ali uma capinha à prova d'água também. Vamos ver qual que é a fita. E eu acho que vai dar bom esse esquema aqui. Vamos ver, né, mano? Aí, família. Deu bom. Adquirimos. Certo, Rafa? Já era. E os caras querem fazer um frigobar aí pra cerveja. Aí, rapaziada. Agora vai combinar com a moto a bag, certo? Vídeo usar um rápido, mano. Deu certo. O parceiro também tava com nós, adquiriu. Mano, quando tiver esses comandinhos assim, mano. Os caras chamam de comandos aqui, né? Quando tiver outros comandos do iFood, mano. Mete em marcha aqui, mano. Salve, hein? Todo mundo indo embora com a bag da iFood, família. Deu bom. Consegui a minha. E nós ganhou também uma capinha à prova d'água, tá ligado? Aí, todo mundo indo embora com a bag da iFood, cara. Aí, pessoal. Como que é a bag, mano? Essa aqui é bem melhor porque não é tão chamativa quanto a da Rappi, mano. Aquele laranja lá. Você fica parecendo um vagalume, mano, andando. Que coisa feia. Sem contar que comeram com a moto essa aqui, né, mano? A minha outra nem tava velha, mano. Só que ela não tem esse bolsão grande aqui. Que salva, mano. Nada das entregas, certo? Dá pra você levar a capa de chuva aqui, os documentos. Dá pra você levar tudo. E eu também ganhei essa capinha à prova d'água aqui, ó. Se você deixar o celular, dá pra pendurar no pescoço também. Salvou, mas eu vou colocar ela aqui no suporte de garra quando eu estiver usando na chuva, certo? Mano, eu vou deixar pra vocês as mensagens que eu recebi do iFood aí, quando que ia ter essa promoção. Eles estão avisando faz 15 dias já, tá ligado? Começou desde ontem. Ah, e eu fui hoje lá, mano. Tava sem fazer nada, eu fui lá hoje, certo? Comenta se teve na sua cidade aí essa promoção da iFood, tá ligado? Se inscreve no canal aí, mano. Ajuda a nós aí. Vamos bater 10 mil inscritos aqui no canal, certo? Tamo junto aí, rapaziada, pra assistir o vídeo. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho